O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou na terça-feira o que chamou de escalada fascista contra os chavistas e familiares de funcionários do governo. Somos os novos judeus do século XXI que Hitler perseguiu. Assim somos. Não levamos a estrela de Davi amarela aqui. Levamos o coração vermelho de vontade de lutar pela dignidade humana. E vamos derrotar esses nazistas do século XXI, esses fascistas. Maduro acusou novamente a oposição de fazer terrorismo como parte de um plano para aplicar um golpe de Estado. Responsabilizo Júlio Borges, líder e chefe da Mesa de Unidade Democrática, por todos os ultrajes, a violência, toda a insurgência armada, o ódio fascista, a perseguição e divisão que estão gerando em nível nacional e em alguns lugares do mundo. Desde o início dos protestos contra Maduro, em 1º de abril, 42 pessoas morreram e tanto o governo como a oposição se culpam mutuamente da violência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho